Ué, cadê o Perry? Entrar Perigo a fascismo Tempo e a queremos só ver Sair Agente P, saída à esquerda Bom dia, agente P Espero que tenha gostado Na entrada para o esconderijo A viagem A agência quis fazer a chegada ao trabalho mais emocionante Era isso ou um cheque bem alto de bônus? Bom, nos testes em grupo Vimos que as crianças de seis anos Preferem de longe animais cantando A um pedaço de papel cheio de números Por isso... Enfim